Eu estava com a minha glock no coldre na minha cintura Até que os alemão brotou do outro lado da rua Eu taquei logo o trinta e saí tudo na rajada Ficaram cagadão e por isso entraram na bala Mas tenta botar a cara que vai rolar o tiroteio Mas pode vir da naia ou então do salgueiro Essa é a tropa do pai que bota a bala pra voar Tá lazer, tá uma uva e nada vai mudar E vai tacando, tacando, é só pentada A dia tá o menor tá africano e faz os cana recuar E vai tacando, tacando, é só pentada A dia tá o menor tá africano e faz os cana recuar Pompeu pode ralar Não gosto de cv, não gosto de adiar Mas se botar a cara leva a rajada de aca Não gosto de cv, não gosto de adiar Mas se bica na alma leva a rajada de aca Mas se bica na alma leva a rajada de aca A laqueia com os alemão brotou do sujeito Não gosto de adiar Eu estava com a minha glock no coldre na minha cintura Até que os alemão brotou do outro lado da rua Eu taquei logo o trinta e saiu tudo na rajada Ficaram cagadão e por isso entraram na bala Mas tenta botar a cara que vai rolar o tiroteio Mas pode vir da naia ou então do salgueiro Essa é a tropa do pai que bota a bala pra voar Tá lazer, tá uma uva e nada vai mudar E vai tacando, tacando, é só pentada de aca O merota africã e faz os cana recuar E vai tacando, tacando, é só pentada de aca O merota africã e faz os cana recuar Pompeu pode ralar Não gosto de cv, não gosto de adiar Mas se botar a cara leva a rajada de aca Não gosto de cv, não gosto de adiar Mas se pica na alma leva a rajada de aca Mas se pica na alma leva a rajada de aca Ante a terra que vai車 E necessaris, eu vou finalizar Mas se pica na data que vai rolar o que você Como fax vai fazer Ante a terra que vai rolar o que você E necessaris, eu vou fazer Mas se botar a cara leva a gente E o que você quer fazer? Eu quero te dar a sua vida. Eu quero te dar a sua vida. Eu quero te dar a sua vida.